Meu bem, vamo dar um olé no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave, ir pra aquela praça que a gente se conheceu Meu bem, vamo dar um olé no shopping, pegar um cinema e passear pelo museu Também podemos ficar mais suave, ir naquela praça que a gente se conheceu Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando o sabotagem, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu vou matar e eles vão pro beleleu, eu vou matar agora essa dupla, o JPU Olha que eu te falo Olha que eu te falo, é desse jeito, não ilude, eu vou matar vocês dois Só não pisa no meu boot Só não pisa no seu boot, até porque você perde, então já se discute Cusão, toma essa resposta, meu boot é easy boot Só que com rima você use bosta É JP, eu tô tranquilo, tá ligado, aqui eu tô na moral Tá ligado que eu tô na moral? Eu até travei, mas sou no instrumental Se você der um pio, vai tomar pau e vai tomar um pau E use bosta, é nesse freestyle, eu usaria bosta, se eu usaria o seu rima crack Mas eu não rimei nada na improvisada desse jeito agora, moleque Olha ali vai Cê viu que ele travou falando pio sem? Cê tá ligado, meu mano, que eu vou além? Até porque cê sabe, tô sempre aqui rimando, é pio sem Então JP, cerveja eu te espancando Cerveja eu te espancando, eu peguei da cerveja pio sem Mas você tá ligado que rima não é horrível? Cê falou de merda, tá suave? King Kong, adubo, mas sabe que eu sou adubronkis Ele fala de cerveja ou sem maldade O seu verso não é de qualidade, não é puro malte Olha que eu te falo é desse jeito Então vai segurando moleque aqui, sem preconceito É puro malte, na unha é puro esmalte Cê é clone e você chora no puro esmalte fone Até porque esse é infinito, é cerveja Rimando vocês é o skincito Cês são o sistema feudal, eu te mato na mensagem Sabe por que? Sua zima é devassalagem Aê, bagulho que é pesado não pegou Cê tá ligado, estuda história pra se entender, bro Sistema feudal, olha que eu te falo né rima Você se fudeu, eu sou do sistema feudal Vocês são os monarca, eu sou o plebeu Falou de cerveja, minha rima é leita Minha rima é Star Wars Calma que agora minha rima é refeita E é eleita, minha rima é estelotoar Ela é perfeita Não é monarca, cê tá ligado, eu te mato com arco Traficando rima, não é monarco, jota que é monarcos Aê, suavidade, eu tô na moral Não é sistema feudal, nós é sistema feudal É isso rapaziada, muito barulho pra esse round Guarda de rimas, quem gostou da rima do Vitinho faz muito barulho Quem gostou da rima do Peu faz muito barulho Quem gostou da rima do JP faz muito barulho Aê, pode votar pra dois mano Vitinho Peu Jota P Uou Aê, tá mais pro JP Daí vai ficar os dois aqui, demorou? JP e Breno já na final